Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer teu jeito frágil, de se dar sem receber, só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã, nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos, vai saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer, mais saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver